Bom pessoal, como fazer um estudo paramétrico envolvendo uma coluna de destilação no coco? Então aqui eu já estou com uma coluna simulada no coco. Esse aqui é um processo com essas substâncias aqui entrando na coluna, nessas composições aqui. Mas pode ser qualquer coluna que já esteja então configurada e convergida no coco. Então para permitir fazer o estudo paramétrico dentro aqui do coco, o que é necessário fazer? A gente necessita editar a coluna. Essa coluna então, nesse caso aqui, estou utilizando condensador parcial, refervedor parcial, coluna de destilação simples com 35 estágios e com alimentação no 15º estágio. Foram especificadas também aqui as pressões na coluna e aqui a razão de refluxo, a especificação de topo e no fundo a vazão total de produtos de 600 mol por segundo. E aqui o objetivo então é variar o estágio de alimentação, nesse caso aqui o 15º, e a gente verificar o impacto que isso tem, por exemplo, no custo total anualizado da coluna. O custo total anualizado é essa informação aqui que o coco já calcula para a gente, que é o capex da coluna, ou custo de aquisição da coluna, devidamente anualizado, mais a soma do custo operacional, que aqui no caso então é o gasto com a energia no condensador e no refervedor. Então ele já faz todo esse cálculo aqui para a gente e já fornece esse valor aqui, que é o TAC, então o custo total anualizado, que é uma excelente métrica para a gente otimizar uma coluna, porque o objetivo é diminuir esse valor aqui, quanto menor o custo total anualizado da coluna, melhor. Então para que a gente permita fazer o estudo paramétrico lá no coco, que a gente verificar que aqui quando a gente edita a coluna não está disponível essa opção aqui. Ela só fica disponível quando a gente está rodando a coluna de modo stand-alone dentro do KINCEP, apenas dentro do KINCEP. Se a gente estiver rodando a coluna dentro do coco, ao abrir aqui o KINCEP, que é essa janela, fica desativado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui nessa primeira opção aqui, mostrar todas as opções, e aqui escolher, como variável de entrada para o estudo paramétrico, o estágio de alimentação. Atualmente está no 15º. E como variável de saída, então aqui tem várias saídas possíveis, a gente vai escolher aqui a última, que é exatamente o custo anual total. Então uma entrada, estágio de alimentação, uma saída, o custo anual total, ou custo anualizado total. Com isso, quando eu faço essa especificação aqui, nessa primeira aba aqui, o KINCEP vai, ele tem a possibilidade agora de receber do coco essa informação aqui, e ele vai passar para o coco, ele vai voltar para o coco essa informação aqui. Então isso amplia o leque de troca de informações entre o coco e o KINCEP. Então agora a gente já pode salvar, fechar essa janela aqui do KINCEP, esperar ela aqui liberar, ok? Então aqui eu posso fechar. Então agora eu vou rodar a coluna, rodar a simulação para convergir a coluna novamente. Caso contrário, se todo o processo não tiver convergido, não ativa aqui a opção de estudo paramétrico. Ela fica sim, só ela está ativada, lembrar quando toda a planta está convergida. Agora então eu vou clicar aqui em estudo paramétrico, vou adicionar, operações unitárias, então aqui a torre de destilação, que eu chamei aqui T01, e agora eu tenho a opção aqui, o estágio de alimentação. Se eu não tiver feito aquela configuração lá no KINCEP, não iria aparecer essa opção aqui dentro do coco. Então eu vou dar OK, atualmente está no 15º, vamos, suponhamos, variar aqui do 10º estágio até o 20º com 10 intervalos aqui. E como resposta, então como output, vamos escolher aqui na torre, achar aqui onde está o custo total anual, que está aqui. Então da mesma forma, se eu não tivesse lá dentro do KINCEP, colocado lá a opção dele voltar essa informação para o coco, eu não iria encontrar ele aqui nessa lista. Então aqui eu dou OK, esse é o valor atual, aqui então eu posso dar OK, ele vai montar então ao estudo paramétrico, vai convergir a coluna para esses diversos estágios de alimentação aqui. Dependendo aí do computador pode demorar um pouquinho, porque a convergência de coluna de destilação depende muito da coluna, mas geralmente é um procedimento um pouquinho mais lento do que as outras operações unitárias, porque é um processo de solução de muitas equações não lineares, então isso pode demorar um pouquinho. Mas já está caminhando para finalizar aqui. Então aqui a gente tem o custo total anualizado em função do estágio de alimentação. Vamos fazer um gráfico aqui, fica mais fácil da gente ver aqui os resultados. Então esse aqui é o que nós obtivemos. Então a gente percebe que, a depender do estágio de alimentação, o custo pode ser maior ou menor. E nesse caso aqui a gente observa então que aqui é o 15º, 16º e o 17º são os estágios de alimentação que levam ao menor custo anualizado total da coluna. Claro que aqui a gente está vendo, por exemplo, aqui partiu desse valor, caiu um pouquinho, voltou a subir, isso aqui é um problema numérico aí de convergência. É de se esperar que essa curva faça esse comportamento mais ou menos assim. E como eu disse, a convergência de coluna envolve a solução de um grande número de equações algébricas e dependendo do chute inicial que se dá, pode levar à solução um pouquinho diferente em função do chute inicial, o que explica essas pequenas variações aqui. mas qualitativamente esse é o comportamento esperado de passar por um ponto de mínimo. Se a gente alimentar a coluna de destilação muito próxima ao topo, que é aqui, lembrar que a numeração começa no condensador, isso tende a elevar o gasto energético na coluna. A mesma coisa se a alimentação for muito próxima ao refervedor. E existe uma região aí, que geralmente está aí em torno do meio da coluna, que minimiza o gasto energético da coluna. Então, é assim que a gente faz um estudo paramétrico de uma coluna aqui dentro do coco. Lembrando, então, que a gente tem que fazer essa configuração aqui primeiro, no KENCEP, e mostrar todas as opções, e, então, permitir que o KENCEP receba do coco essa informação aqui, estágio de alimentação, e é que ele retorne para o coco essa informação do custo anualizado total. Claro que tem várias outras variáveis que você pode usar como entrada, são todas essas aqui, são categorizadas como input. E, da mesma forma, não é só o custo total anualizado, você pode retornar várias outras variáveis, que são essas aqui, que estão listadas como output.